Olá, eu sou Humberto Rosa, sou fisioterapeuta e estou aqui como missão, tenho como missão ajudar a você viver com muito mais qualidade do que você vem vivendo. E hoje eu estou aqui para passar uma sequencinha, são três exercícios fáceis e rápido, muito simples de fazer e que pode aliviar a sua dor imediatamente, a sua dor na região lombar. Portanto, fique comigo! Então, não deixe de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal, ok? Ah, visite o meu blog também, comomelhorardonascostas.com.br. Vamos ao primeiro exercício? O primeiro vai ser deitado, os outros vão ser sentados, tá? Então, deitado, barriga para cima, pernas esticadas. Eu vou fazer aqui com o braço esticado para cima, mas você pode fazer com o braço para baixo, ok? A coluna toda apoiadinha. Você vai descer, soltar o ar e apertar a coluna contra a cama, a maca, o tapete, o tatame, enfim, onde você estiver fazendo. Solta o ar e aperta, puxa o ar e levanta a coluna sem tirar o bumbum e nem a parte de cima da coluna. Só o lombar vai sair. Solta e aperta. Puxa e levanta. Não sei se dá para ver bem, mas eu estou fazendo, soltando o ar e descendo a coluna, apertando ela aqui na mesa. E quando eu puxo o ar, eu levanto, eu tiro essa parte aqui da coluna da mesa, ó, da maca, da cama, enfim, de onde você estiver deitado, tá? E assim você vai fazendo o exercício. Pode ser com o braço para baixo, pode fazer com o braço para cima também. Fazer 15 vezes esse movimento. O próximo, os dois próximos, vai ser sentado. Vou te mostrar, vamos lá. Então, para dar sequência a essa série, esses três exercícios que eu prometi, rápidos, mas eficazes no combate ao desconforto lombar, eu vou passar, então, uns dois sentados na cadeira. O que precisa ser feito é uma cadeira na qual você consegue apoiar o pé no chão, tá? E o joelho fica aqui na linha do quadril, ok? Você vai cruzar a perna, apoiar a perna, próximo ao joelho, segurar aqui na região da canela, tá? E fazer o movimento para dentro. Como se fosse uma massagem para dentro da perna aqui. E fazer, ó, movimentos de balanço, ó. Dez vezes. Movimentos de balanço. Devagarzinho e vai. Do outro lado, ó. Apoiou a perna, próximo ao joelho, segurou. Rodou um pouquinho para dentro aqui. E, e movimento de balanço. Você vai fazer em casa dez vezes, tá? E o último exercício dessa série, vai cruzar a perna também, só que agora a coxa é que vai ficar cruzada sobre a coxa, ó. Coxa sobre coxa. Mão na canela e a outra aqui empurrando o joelho. A mão de baixo vai manter e a de cima eu vou empurrar. E vou fazer o balancinho também, ó. Dez vezes. Tá? O outro lado. Então, eu espero que você faça essa sequência. Que você sinta melhora. Que você melhore realmente a sua qualidade de vida. Os seus desconfortos vão embora. E que você possa viver cada dia melhor. Fique comigo. Tem mais vídeo no canal.